Fala galerinha, beleza? Ei galera, chegou hein? Graças a Deus parece que chegou o grande dia Tomara que dê tudo certo, vocês sabem o que eu tô falando aí, tô falando da viagem agora 2021 Que é agora no meio de dezembro, né? Hoje dia 24, dezembro, vou sair de sentido da Tucano, né? Na Bahia, né? Uma hora de vocês aí que já é inscrito no meu canal há muito tempo, sabe? A rota que eu faço Tá aqui vendo uns vídeos da galera, né? Vídeo vocês aí, a gente se orienta bastante, tem bastante gente viajando Esse final de ano, né? Depois de ter... Tá um pouco mais embaixo esse negócio de pandemia aí, né? Eu não viajei o ano passado por conta disso aí, esse ano aí tô pretendendo aí chegar até Tucano Bom, galera, o que eu tenho a dizer pra vocês é que agradeço demais aí pra vocês que acompanham os vídeos ali, acompanham o canal Sabe? Se não fosse vocês aí, o canal não existia, né? Então existe por isso, né? É uma satisfação pra gente gravar os vídeos aí pra vocês aí Não por conta de dinheiro, eu não tirei nada do YouTube do dinheiro nenhum Porque é muito bom, a gente que gosta de BR, né? Que ama BR, viajar é... sente isso E aí eu resolvi fazer esse vídeozinho aí pra mostrar pra vocês, deu um preparativo, né? De viagem, né? Tô aqui com esse caderninho aqui, porque é um caderninho que eu faço... sempre eu faço caderninho nas anotações, né? Aqui eu anotei aqui a quilometragem que eu vou rodar aí, né? E saindo aqui de São Paulo, tá bom, dá certo? Eu vou rodar mil quilômetros até Montes Claros e até Montes Claros a rota é a Fernão Dias, né? Depois a Via Expressa, depois da Via Expressa 040, 040, 135 até Montes Claros, que dá mil km fechado, né? De lá de Montes Claros, pra chegar em Tucano, eu não vou fazer a rota que a maioria das pessoas fazem Eu vou pra Janaúba, né? De Montes Claros, pra Janaúba, dá 135 km, né? Eu já puxei aqui tudo isso, né? E aí de Janaúba eu vou pra Guarambi, né? Que dá mais 237 km, né? De Guarambi a Contendas do 5 Horá dá mais ou menos uns 242 km, né? Isso nas contas que eu fiz aqui, puxando pelo Google, né? A gente todo mundo faz isso Depois eu vou rodar mais 80 km até Maracás, entendeu? Maracás é um ponto de referência bem legal Porque de Maracás, pra você chegar lá na BR-116, são mais 90 km até ali, é... Não é o nome do lugar? Até Nova Itarana, né? Que ela fica ali no entroncamento junto com a BR-116, que é onde vai sentido pra Margosa, pra outro lado do sul da Bahia E bem próximo ali o pedágio que é antes de chegar em Milagres, né? Então totalizando até ali, ó, 788 km, eu vou colocar aí 800 km redondo, né? Depois eu tenho mais 300 km até Tucano na Bahia, né? Até Tucano lá, que é a cidade, pra onde que eu vou, destino final, né? Então eu vou estar esse ano fazendo um vídeo, uns vídeos mais diferentes Eu quero gravar a 1, 2, 2 inteira Eu quero gravar com os detalhes que ela tem É que muita gente, às vezes, vem falar dessa rota, não vai, tá? Todo mundo pela 251, né? Sei, as pessoas gostam da 251 Eu não gosto daquele fluxo de caminhão lá Pra mim é, sabe? Já fica aqui em São Paulo o ano todo no meio do trânsito Se pegar trânsito nem rodovia, pra mim é um ouro Eu não gosto Mas o que eu digo, quem anda por lá, né? É uma opção boa, né? Tem mais opção do que a 1, 2, 2? Claro que tem, né? É uma estrutura maior, né? É muito caminhão por lá Claro que tem que ter uma estrutura melhor, né? E eu faço esse caminho pela 1, 2, 2 Já é a terceira vez que eu faço Não vejo por que eu desistir de passar por ali, né? A não ser se tiver muito ruim Aí não, aí tem que procurar uma outra alternativa Pro Nordeste já fui por todas as rotas possíveis, né? Por Brasília, por Rio Fui por todas as rotas possíveis Então, esse ano eu vou estar detalhando bastante A 1, 2, 2 A 0, 30 E a 0, 26 Até sair lá na 116, 90 Aran, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aí o que eu levo na viagem, né? As coisas que eu levo Ferramenta As coisas pra beliscar na estrada, né? Pra tomar Essas coisas aí E se você estiver vendo esse vídeo agora Porque, graças a Deus, estou na estrada, né? Pois eu já postei o vídeo Agradeço demais E vamos lá ver As coisas que eu levo E também Mostrar pra vocês o carro aí Que já é conhecido de vocês Aí você já conhece a página Vamos lá ver agora Aí pessoal As parafrenagens que eu levo aí, né? Quem tem carro velho é assim mesmo, né? Meu carro é 2015, né? É um carro muito novo Novo Apesar de ficar bem conservado Mas aí, ó Você não vê que eu pensava aí de maquita serrana, né? Não que É o vizinho Olha aí, ó Meu suporte Que eu fiz, né? Olha lá Bichão, vai aí Ali tá a câmerazinha Eu vou levando meu multímetro Aqui é uma extensão de 50 metros, né? Um fio Uma extensão de 50 metros Aqui é uma caixa de ferramenta, né? Mão de força Caneta de polaridade Chave de catraquinho Um monte de chave aí, ó Catraquinho aqui, ó Aqui o Fitzinho Ali a tomadazinha 12 voltas A égua azul de tomada, né? Aqui o Lâmpadas, né? Que eu levo Com as lâmpadas E levo também Esse aditivo aí Um aditivo aí Pra colocar na gasolina, né? E Melhora mais, né? O desempenho do carro Melhora mais o consumo Promete limpeza de bico, né? Via tanque E aqui o ventilador, né? Que a gente vai pra Pra Bahia, né? Bahia, você sabe O calor Tá aí, ah Mas lá Aqui, né? 110 Olha lá Transforma ali, ó Tá lá Já coloca a lista Liga o ventilador aí E a energia de lá aí Pronto Aí, galera Essa São as coisas que eu levo aí Pra viagem aí Pra me socorrer na estrada Ah, esqueci de falar Desse fiozinho, né? Esses fiozinhos aí É uns cabelos que eu faço Os cabelos que eu faço Aqui dá pra você Você colocar Tirar o fuzido, né? Por exemplo Fuzido da bomba De combustível Colocar aqui, ó Coloca ele no lugar Do fuzido E aqui você coloca As pontas do multímpio, né? Você consegue medir Quanto que a bomba tá Tá consumindo A amperagem, né? Você consegue medir isso daí, né? Através daqui Fica mais fácil Medir longe, né? Com esses quatro cabelos aqui Eu também tá pra Colocar o no relé, né? No 85 No 86 No 30 E no 87 Tá pra saber como Se o relé tá atracando Com ele na sua mão, né? Pra tirar lá do cofre do motor Essas coisinhas aí O multímpio É meu amigo aí De companhia E essa aí é a câmerazinha Que vai gravar, né? Que é aquela azedome lá, né? Que eu tenho ela aí Até ligou, ó Tá com bateria Tá aí minha câmerazinha E aqui tem um carregador portátil, né? Quando eu quiser Sair com ela, né? Aí eu Eu posso usar o carregador Que ela só funciona no carro mesmo É isso aí, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês lá Mais as coisas que eu levo Pra beliscar na estrada E O... E também o carro Então, pessoal O que eu levo pra tomar na estrada Eu levo uns energéticos, né? E... Aqui também uma paçoquinha De... De amendoim Essas coisas que te dão a energia, né? E... Aumenta a sua glicose na hora Carboidrato, né? Então você fica com a energia Nada que... Que te deixe pra baixo, né? Uma vez eu levei água de coco Dez garrafinhas Me arrependi, entendeu? Não aconselho ninguém Ela dá sono Ela me deixa sonolenta É isso aí Isso é o que eu levo, né? Pra viagem Entendeu? Pra mim Bebendo na estrada Tem mais coisa, né? Tá na geladeira Já tá na geladeira Isso aqui eu acabei de comprar Agora eu vou Mostrar pra vocês o carro lá E... Como que é Aí, galerinha O carro é isso aí, né? Mesma palhozinha De sempre Tá aqui dando um trato aí pra Sair limpinho, né? Na estrada eu sei que vai sujar Com criança Com... Comendo coisa dentro do carro Vai sujar Vou mostrar pra vocês O carro é o mesmo Senta palho e quente aí Guerreira de... Senta aí, ó Aí, ó Palhozinha Bom dia Tá aqui dando um trato nela aqui Aqui do rapaz aqui Que sempre lava o meu carro aqui, né? Aí, ó É a palha aí Que vai pegar a estrada aí Logo mais aí, ó Olha só aí, ó Naquele trato aí Dessa vez eu não vou levar nada no... No porta-mala, ó Ó o cavernoso aí, ó Aí a mulher não gosta não, né? Encher de mala Ó lá, ó Veículos aí dando aquele trato aí É isso aí Mas é isso, viu, galera? Eu esqueci de falar no... Eu falei que a rota que eu vou fazer Esqueci de falar o nome das BR É... MGC 122, né? Até Guarambi Depois 030 Até Sussuarana Depois 026 Até lá, Nova Itarana, lá Já chegando na 116 É isso aí, ó Abraço a todos aí E vamos pra estrada agora